Grupo Luar do Centrão, abrilha lutando mais a primeira noite de São João das Líneas em Santos Verde, Senhora. Meu coração tá abrindo, como quem diz não tem jeito, Sabum a bunda esquisito, batendo dentro do peito, teu coração tá batendo, como quem diz não tem jeito, o coração dos aflitos pipoca dentro do peito, O coração dos aflitos pipoca dentro do peito Coração, coração tal, coração tal A gente se unha e sesha na alma Coração, coração tal, coração tal A gente se unha e sesha na alma Vamos lá! A gente não se unir dizendo que já não há mais oração A gente não se unir dizendo que já não há mais oração A gente não se unir dizendo que já não há mais oração O coração dos aflitos te foca dentro do peito O coração dos aflitos te foca dentro do peito Coração! Me aposta que já não há mais oração E a gente não se unir dizendo que já não há mais oração O coração dos aflitos te foca dentro do peito O coração dos aflitos te foca dentro do peito Oração do novo, oração, bola, 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 bola Achei que o seu rei deseja não há mais paz Achei que o seu rei deseja não há mais razão Achei que o seu rei deseja não há mais razão